Salve galera, salve sobreviventes, criaturas, beleza, Lorde Brian de volta aqui com o Path of Titans pra mais um episódio aqui de as maiores tretas e situações difíceis. Vamos dar sequência a essa nossa minissérie aí galera, onde eu faço um compilado só de cenas de ação. Então, começando aqui com o Rex botando pra correr aí um grupo de alossauros e roubando a carcaça deles galera. Daí pra frente, o Jerobo que vai pintar aí. Já vou pedindo aquele like pra você apoiar o canal e essa série. E vamos pro vídeo de hoje. Vai no Teresino né, olha o amarga ali, tá vendo? Não O amarga tá ali, a cauda dele. Tô vendo, tô vendo. Acho que ele já viu a gente. Vou partir pra cima hein, lá vai. Quebrei. Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Cuidado, sai daí. Não pegou. Não tem a gente quebrar ainda. Vai lá ou vou eu? Não, não quebrou. Acho que na feira quebra uma vez. Demora. Quebrou. 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 Caramba. Esse é um agaçado que tá muito parado, você não acha? É, acho que tá deslogando. Caramba, o bicho não morre não. Ah, vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Morreu. Ao mesmo tempo. Caramba, olha o teu focinho como é que tá mano. É também uma agarrada dele e um piquinho de estalgamento. Parece que você passou batom. Só que errou. A boca. Nossa, que demora pra comer hein, minha filha. Eu não sei se ele tá adulto não. Ih, são dois no andar, né? Bora, então. Eu acho que a gente vai morrer. Quer correr pra Wastone? Vamos correndo, vamos sair, vamos sair. Vamos aqui pra trás. Deixa eu ver se eles tão vindo. Aqui não tem passagem, pra cá. Eita. Travou? Acho que eles não tão vindo não. Isso aqui parece um negócio de cena de filme. Eu vindo sim. Eles tão vendo, eu tô vendo. Marge, você vai encarar? Tem que encarar, porque não dá pra fugir. Só que eles tão ficando com medo. Acho que eles desistiram, desistiram, desistiram. Ou estão se preparando. Eu vou andar de costas. Anda de costas, ó. Se bateram ali. Acho que eles são meio... Anda de costas. Como é que anda de costas? Movimento preciso. É da hora, hein, o bichinho, hein? É, mas a gente já... Você já tá de ferido, ou não? Não. Então tá bom, né? Ele só tem a aparência de estar bem ferido. Aí eu já tô ficando bem ferido agora. É, o cara vai me matar. Só eu de novo. Opa, opa, opa. É meu? Tô morrendo de forma que... Opa, é uma megalônia, galera. Megalônia é uma dor de cabeça pro Rex. Ela é muito rente ao chão. A mordida do Rex, a maioria das vezes, não pega. A gente tem que dar uma agachadinha. E essa aqui é valente, hein? Não quer largar a carcaça. E eu errei aqui, galera. Eu tinha que ter ameaçado, tá? Isso aqui foi erro. Erro de regra, tá? Primeiro eu tinha que ter ameaçado ela pra ela se afastar. Mas ela já decidiu se ela ia me atacar ou não. Ela não podia chegar atacando já. Mas... Acabou que não deu em nada, galera. Porque se ela quisesse fugir, ela teria já tido a chance de fugir. Agora ela levou um dano ali. Mas tá difícil. Acabou com a mista bunda, por causa do veneno. Eu tô com o couro grosso, ou seja, eu tô lento pra caramba. Eu posso usar o shift. E ela é muito mais ágil. Não gira mais. Olha aí o problema aí. Me matar vai ser muito difícil, galera. Porque eu... Basta eu acertar uns golpes aqui, nada que ela vai ficar bem ferida. Mas é uma dor de cabeça bem chata. Ela não deixa eu comer. Ela volta. Dá rabada. Mas a rabada também passa alto, galera. Não passa a gente ao chão. Devia ter a opção rabada pra baixo ou rabada mais alta, né? Acho que é um dos piores adversários aí pro Rex. É um grupo de megalã, né, galera? É uma dor de cabeça muito grande. É muito chato. Ó, eu tô tendo que andar agachado pra ver se a mordida pega. E ó a minha velocidade, ó. A estamina não regenera de jeito nenhum enquanto eu estiver envenenado. Então, nem pensar poder usar o shift e dar uma investida pra cima dela não vai dar. Então, galera, eu vou... O que vai dar pra fazer aqui? Já me arrependi de ter... Não compensa. A carcassinha não vale esse estresse aqui, ó. Olha a chatice. Uma carcaça de um sarcosuco juvenil não compensa a dor de cabeça que eu tô tendo aqui, ó. Chato. Aí, galera, vou começar a comer com ela mesmo. Arranco um pedação e engulo. Vamos ver se agora eu morro. Não pegou. Pegou! Ah, essa pegou. Olha, quando pega... Sente. Quando pega, o bicho sente. O problema é que não pega, né? Aí, travei aqui nessa pedra. Opa! A rabada, se pegar, também dá um dano ali, hein. E o pior, galera, pra ainda piorar a minha situação, tem esses pedregulhos aqui que me travam. Lugar horrível pra mim, ó. Vamos engolir mais. Vamos dar rabada. Vou pegar mais um pedaço. Ó, tô com mais um pedaço de carne na boca. Isso é que é comer de forma estressante. Uma refeição nada saudável, galera. Acabou a carcaça. E agora eu tô com estamina. Esse aqui é bom. E aí, galera. Agora acabou. Opa! Parasaurozinho aqui. Comida fácil. Comida fácil. Só preciso acertar as mordidas. Vai, vai, vai. Vamos. Opa! Morreu silenciosamente. Nem gritou, galera. Olha aí. Carne aqui pra megalânia. Vem, galera. E aqui, vamos ver uma luta que eu me dei mal. É, eu esqueci aqui que o Sucumimos é mais forte do que o Sarcosuco nesse servidor. Ele é um tiro acima do Sarcosu. E aí, eu me deparei com um e fui pra cima. Como se fosse o servidor aí oficial. E aí, vocês vão ver aí a luta que foi bem da hora. Já começou que esse golpe aí, acho que não pegou, né? Aí, pegou o sangramento. Eu tô com o sangramento e a super mordida. Só que a estamina vai acabar, galera. E aí, ó. Tô longe da água. O máximo que eu vou conseguir dar nele é esse sangramento aí. Que é chato. Mas pelo jeito, ele aguentou bem. Porque ele levou um monte, ó. Por enquanto, a luta tá meio sob controle. Mas começou, olha aí, galera. Começa a dar um sangramento brabo em mim também. Além do dano. O sangramento que eu tô dando nele, deve estar gigante também. Mas olha aí a minha vida como tá baixando. E eu não tenho muito como correr. Eu não tenho como correr pra água. E mesmo que eu corresse, ele entraria atrás. E quando eu abro a boca pra dar a super mordida, ele simplesmente se afasta. Então, eu fiquei numa situação sem saber muito o que fazer aqui, galera. Comecei a tentar andar de ré pra água. Aí, eu senti muita falta da mordida normal. Talvez eu tivesse alguma chance com a mordida normal, galera. E se eu tivesse economizado os tanu, né? Mas eu gastei no início da luta. Porque eu me empolguei. Então, não se empolgue nas lutas. Pense bem. Agora eu tentei que ir pra água, galera. E olha aí. Já é o fim. E o sucumimos parece que tá em terraço. Terraço, ele não deve estar. Mas me levou. Coitado do Jiguin. Olha isso aqui, ó. E aí E aí Não é tão jiguinho assim, já é bem grandinho Já era ele Olha isso Dá hora né, esse aqui era grandinho Bem galera, e pra finalizar Uma luta aqui com a Mega Lanier Tive a péssima ideia aí de atacar esse grupo de Daspletossauri Eu fui no mais jovem, mas é óbvio que o grupo todo ia vir pra cima Mas eu tava meio que influenciado por essa fome aí Que tava me incomodando bastante galera Tudo é inônimo que eu nem tentei porque ele é muito ágil Vamos juntos, isso vai rolar Vamos lá galera, a Mega Lanier é chata, mas se me quebrarem já era Olha aí, são muitas bocas que quebram aqui E é um grupo enorme de Daspletos, eu me enfiei numa horrível Esse é o menorzinho, eu tava focando nele E aí esse me acertou galera E aí ele me matou com isso né Olha isso, agora vocês vão ver uma Mega Lanier ser triturada Mas quebrou o colega ali ó, então ainda tô focando no menor Mas vocês podem ver que mesmo quebrada Eu tô aqui dando trabalho pros Daspletos Só que eles tem sangue frio pra caramba Ninguém se precipitou aqui galera, ninguém se arriscou demais Foram na boa Tentei no que tava sentado, mas sem correr o que tá difícil De momento algum deixaram eu recuperar meus ossos O tempo todo me quebrando Esse errou Esse é o que tá dando mais dano Esse aí Tá todo mundo envenenado aí também Pelo menos isso Tá bem, tá bem, ainda quero me quebrar E vai ser difícil de fugir Me quebrou Ou seja, eu nunca vou regenerar meus ossos aqui Ah, vem mais ó Ih, de novo Daqui a pouco eu tô com uma hora e meia de osso quebrado Impressionante Nossa Dá até pena, dá até agonia isso aqui Lá vem mais Errou Lá vem o cara vermelho O cara vermelho acertou Esse errou Errou também O de cara vermelho normalmente acerta Olha aí, pegou Duas seguidas Agora já era E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Até a próxima e valeu Tchau 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 Tchau